Olá, seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo e a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. A Adra de São Paulo ajuda vítimas de alagamentos e deslizamentos provocados pelas fortes chuvas da última semana. Alunos de um colégio adventista da região metropolitana de Cuiabá aprenderam a fazer uma mosquitoeira para pegar o Aedes aegypti. E ainda tem uma entrevista com a cantora Cintia Alves que fala do novo projeto. E então você já sabe, o seu programa de boas notícias está só começando. Na semana passada, fortes chuvas atingiram a região metropolitana de São Paulo, o que causou alagamentos e deslizamentos. A tragédia deixou ao menos 25 pessoas mortas e milhares de desabrigados. Para ajudar as vítimas, a Adra de São Paulo mobilizou voluntários que arrecadaram alimentos e entregaram kits de higiene. Acessos interditados. 25 mortos, 3 mil desalojados e mil desabrigados. Este é o resultado das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo na última semana. Proporcionou a tragédia foi a ação dos voluntários da Adra. Só na região do Alto Tietê foram arrecadados mais de uma tonelada de alimentos e 4 mil peças de roupas. Outros 5 mil kits de higiene serão comprados com os 20 mil dólares doados à Adra em todo o mundo. As ações da ONG repercutiram até no portal de notícias da Globo. A gente tem que fazer o possível para conseguir lugarzinho para todos. Trabalhe um pouco e ache um pouco de espaço também para colocar o trabalho da Adra também. Mesmo após uma semana das chuvas que causaram toda essa tragédia, a situação continua difícil por aqui. Aqui do meu lado direito o rio Tietê continua transbordando ao ponto que a correnteza bate na canela. E os voluntários da Adra para chegar naquelas casas ali ao fundo que ficam mais afastadas tiveram que improvisar este tipo de caminho com pedras e paus. A situação não está fácil nem mesmo para quem quer ajudar. Foi também nesta rua que encontramos a dona Angelita Silva. A casa dela ainda está ameaçada pela água. Aqui ainda é visível a marca da água da chuva, não sei se é possível ver. Não deu tempo para fazer, só vai nada, metade só. O resto foi estragou tudo. E o que está faltando na casa da senhora hoje em dia? Alimento, roupa também que perdeu, material das crianças, roupa também. A senhora tem medo de chover novamente? Tem. Perder as coordenadas. Eu não queria ficar nesse lugar não. Nem mamãe também não quer ficar mais aqui. A gente está aqui porque não tem outro lugar para a gente ficar também. A solidariedade, ela alcança todo o lugar onde está o necessitado. Essa é a força da esperança. Essa é a força que nós temos, os voluntários da Adra. E nós queremos transformar uma vida de cada vez, dando oportunidade ao máximo e o maior número de pessoas. É isso aí. E para contribuir para as ações da Adra aqui em São Paulo, como a gente acabou de ver, existe uma conta especial. Para isso, você pode anotar aí, os dados do depósito são agência 3416, conta 30050-0, Banco Bradesco, Adra Brasil. Bom, e agora vamos para o sul de Rondônia. Por lá, a administração da igreja tem investido bastante em comunicação. Em um encontro regional, voluntários estudaram maneiras de melhor comunicar a esperança que move os adventistas. Comunicação. Este parece ser o sinônimo da geração Z, que está cada vez mais conectada nas redes sociais e na velocidade da notícia. E pensando em usar a comunicação para atingir esta nova geração, a Igreja Adventista, no sul de Rondônia, realizou um encontro com um objetivo bem específico. Este é um encontro de comunicação, mas com um diferencial. A ideia é trazer uma equipe nova, nós estamos formando uma nova equipe chamada Assessores Regionais de Comunicação. Na realidade, o objetivo é conduzir um grupo de pessoas para que eles estejam ali à frente da notícia, num momento assim, em loco, onde a notícia acontece. O programa teve treinamento prático, em uma linguagem simples e objetiva, falando sobre fotografia, assessoria interna na igreja, marketing institucional, como construir uma notícia e ainda como criar vídeos de maneira fácil e rápida. Materiais personalizados com conteúdos pertinentes à proposta foram estudados no evento. A ocasião ainda contou com a participação da dupla musical Dilson e Débora, que também contribuiu para o conteúdo teórico do evento. E o núcleo de comunicação aqui instituído reuniu 30 assessores que foram capacitados para o trabalho prático, mas acima de tudo, motivados a usarem seu talento na comunicação como Ministério de Vida. É o caso de Ana Maria. Ela é jornalista e apresentadora do telejornal Alamanda, afiliada do SBT em Cacoal, Rondônia. E agora está disposta a também usar seu talento para comunicar boas notícias. Eu trabalho em uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Eu sou apresentadora de um jornal, onde eu levo informações diariamente, infelizmente, de tragédia. Notícias ruins do que acontece no dia a dia. Mas agora, eu tomei uma decisão diante de um programa como esse, diante de um evento como esse. Usar o meu dom, o dom que Deus me deu, para levar o nome de Deus a essas 100 mil pessoas. A fazer com que a pregação do Evangelho chegue a cada residência. Esse é o dom que eu vou usar voluntariamente em nome de Deus. Além do sul de Rondônia, o norte de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amazonas e também Roraima, que está bem ao extremo do Brasil. Todos eles estão empenhados nessa nova ênfase da Igreja Adventista, que é a comunicação. E através dessa comunicação, encontros como esse de comunicadores, tem surgido novos talentos, novos ministérios. E isso faz com que a comunicação não seja somente uma alavanca para os ministérios da Igreja, mas também é um meio de salvação. Com certeza. E na região leste da cidade de São Paulo, foi inaugurada a Central Hispana, uma igreja Adventista voltada para os imigrantes vindos de diversos países da América do Sul. Depois de quase um ano em obras, os hispanos ganharam um novo ambiente para congregar. A inauguração da Central Hispana, no bairro do Brás, na Grande São Paulo, foi marcada por alegria e um toque de música típica da comunidade. Quando a gente consegue reunir-se com as pessoas que têm os mesmos costumes, as mesmas crenças e a parte da mesma cultura, eles conseguem manifestar e expressar melhor a sua cultura. O espaço tem capacidade para reunir 126 pessoas e é comandado pelo pastor Wilson Condemaita. O local faz parte de um projeto da Igreja Adventista, com a comunidade de imigrantes. Eles são estrangeiros, eles têm desafios com idioma, com adaptação à cultura. Essas comunidades podem oferecer apoio aos imigrantes e aproveitar esse momento para oferecer para eles, não o que talvez eles pensam que precisam, mas aquilo que eles realmente necessitam, que é a palavra de Deus. Nos cinco anos de projeto, o resultado dos esforços entre membros e administração da Igreja resultou na primeira construção de Igreja voltada à comunidade hispana, entre todas as denominações religiosas, no estado de São Paulo. Deus nos fez para sermos uma Igreja, uma família. Isso é fundamental, não é só para plantio de Igreja, é para o crescimento do Evangelho. Logo na fachada do prédio, é possível ver a diferença do antes e o depois, que expressa o crescimento de uma comunidade que não deve parar por aí. Aqui vão ser desenvolvidas atividades sociais, além dos cultos, atendimento à comunidade. Nós queremos que esse local vai ser de fato um farol e uma grande bênção para toda a comunidade hispana de São Paulo. Muito bom. Quem convive com os adolescentes sabe que eles estão conectados quase que o tempo todo. Seja através do computador ou até mesmo do celular, a Igreja Adventista também notou. E por isso foi lançado o projeto I9 Team. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Acompanhe a reportagem. A adolescência é uma fase marcada por muitas mudanças. Tudo é complexo e esta complexidade começa já na definição. Para a OMS, a adolescência dura 10 anos. Para a legislação brasileira, esta fase é um pouco mais curta. E para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os adolescentes são aqueles que têm entre 13 e 17 anos. Desde 2011, aqui na América do Sul, este grupo recebe um trabalho personalizado, através do Ministério do Adolescente. Neste ano, o projeto I9 Team foi lançado para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Trazendo materiais para envolver essa galera. Tudo feito com a ajuda deles, os adolescentes. Todo material passa por um campo de provas, onde quem dá a última palavra antes da divulgação são estes consultores. Alguns se tornam parceiros do projeto, como é o caso do Matheus e da Natália, youtubers que gravam toda semana o resumo da lição da Escola Sabatina. Nós recebemos o tema da lição durante a semana, a gente estuda, faz o roteiro e grava. Na hora de gravar, chega até a ser engraçado, porque normalmente a gente acha que está falando sozinho, né? Só você, um tripé e uma câmera. Eu já gravava alguns vídeos antes e aí a Fabiola pegou e acabou achando os vídeos que eu fazia e ela achou que tinha a cara do I9 e aí me chamou para o projeto. Eu sempre quis trabalhar com isso e envolver a igreja, trabalhar com o YouTube, trabalhar fazendo vídeo e foi muito bom. O I9 Tim chega nos adolescentes via redes sociais e aplicativo e já é um sucesso. Mesmo assim, quem cuida do projeto entende que a pesquisa não pode parar, já que hoje as coisas mudam muito rápido e especialmente na internet, os adolescentes migram de redes muitas vezes. Nós estamos vivendo num momento de multigerações. São várias gerações vivendo ao mesmo tempo e se encontrando. Quem produz o conteúdo não é da mesma geração daquele que consome. Daí a necessidade de pesquisa, de ir lá no nosso consumidor final, né? Que seriam os nossos adolescentes e verificar. É isso que você quer? É isso que você gosta? Como você gosta? Como que eu posso oferecer? Eu que tenho a condição de te oferecer? Como que eu posso oferecer o que você precisa? Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Entre os batizados, os adolescentes são cerca de 11%. E entre os que se batizam, mais de 15% tomam a decisão durante a adolescência. Pesquisas mostram que os adolescentes trocaram os livros e a TV pela internet. É lá que eles passam boa parte do dia, fazem amigos, conversam e são influenciados. É por isso que o projeto Inove Team converge todas as ações no aplicativo e nas redes sociais. E é por isso também que nós vamos usar a tecnologia para conversar com uma turminha que está falando comigo lá de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O Danilo, a Isadora, a Larissa e o Jonathan. Pessoal, quanto do dia de vocês, vocês gastam na internet? À tarde, assim, às vezes eu fico. O que vocês acompanham? Eu vejo os vídeos, né? Todo dia. As meditações também, os resumos das edições. É bem legal. Várias vezes, assim, dá uma preguiça de ler. Os cadernos, tudo. Aí, com o vídeo, é bem mais fácil de ver. Tá. Eu estou também com a Débora, que está sentadinha ali atrás dessa galerinha. A Débora também é professora do Ministério do Adolescente na igreja. O que você está achando do projeto Inove Team, já que você está tendo acesso a ele? Veio para inovar, nós aqui da Débora do Recanto, a gente está sempre aqui ocupando a mente desses adolescentes e os outros também ficarem em casa, com vídeos, clipes, desafios, dinâmicas que o Inove proporciona para a gente. E o resultado final disso é que a gente está vendo, assim, lá fora, as pessoas comentarem que esses adolescentes são adolescentes diferentes. Então, é isso para a gente, o Inove veio trazer para a gente, não tem preço. Gente, eu agradeço a gentileza de vocês terem falado comigo. Vocês têm um próximo desafio agora, na Páscoa, né? Todo mundo vai fazer o desafio da Páscoa? Um abraço, tchauzinho! Tchau! Quem quiser participar do projeto, basta acessar as redes sociais e baixar o aplicativo. E já tem o desafio lançado para a Páscoa e ainda dá tempo de participar. Então, corre lá no Facebook, YouTube ou Instagram, ou até mesmo baixe o aplicativo Inove Team. Agora, na semana passada, nós exibimos aqui no Revista um quadro com a consultora em organização Sheila Procópio. A procura dos telespectadores foi tanta que, ao invés de exibir uma vez por semana, ou melhor, uma vez por mês, como havíamos dito, vamos exibir uma série de dicas dadas pela Sheila. É a partir da semana que vem, você não pode perder. Bom, e agora a gente vai para o intervalo e na volta tem outras notícias para você.